Na lata! Vamos lá! Atenção, hein? Olha o guardião da lata! Opa! Vamos lá! Aê! Segura aí! Deixa aqui comigo! Deixa comigo! Uma sola! Uma sola! Destruiu a lata! Tem uma matada legal aqui! Matou de... Matou de... Matou de sola! Nunca vi isso! A matada dele, ó! De sola! A nota foi 1 pra matada! É que ela veio rodando cheia de... Ah, entendi! Então eu tive que matar de sola, senão eu ia pegar na minha canela! Ia abrir o rasgo! Vamos lá! Atenção, hein? Na lata! O que será que tem nessa lata hoje? Olha aqui, olha aqui! Atenção! Final da Copa de 2006! Zidane, considerado um dos melhores jogadores da história do futebol mundial! Acertou uma cabeçada no peito do Materazzi! Há 10 minutos do final do jogo! Imagens na tela! Eles estão ali, né? Conversando, falando, não sei o quê! A coisa já tinha sido diluída e derrefei! Pá! Nossa! O árbitro argentino, Horácio Elizondo, expulsou o jogador francês e a decisão foi pra pênaltis! A Itália venceu, foi tetracampeã mundial, a cabeçada virou uma estátua! A obra que tem 5 metros de altura, confeccionada em bronze, feita no estilo, no mesmo estilo das estátuas mitológicas gregas! Aí o Zidane! 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 Cracaço de bola, mas perdeu completamente a cabeça! Depois o Zidane falou, né? Que o Materazzi ofendeu a nacionalidade do Zidane! Sim! Falou da irmã também! Da irmã também, é! Bom, a pergunta... Foi confeccionada uma estátua! Vai estar aqui sem negócio de estátua! Ontem apareceu com negócio de estátua! Onde está a estátua da cabeçada do Zidane? Não interessa pra você! Quem começa hoje? Quem começa hoje? É, tira a paruímpora aí, vai! Não, pode ser eu! Pode ser? Então vai! Não faço a mínima ideia! E pra você, CH! Estátua do Zidane dando cabeçada! Eu vou chutar! Vai! Eu acho que está na Itália! Na Itália! Acho! Eu estou chutando! Eu não sei! Bom, é o seguinte! Vamos colocar aí, né? Imagens da estátua! A estátua foi exposta em frente à porta principal do Museu de Arte Moderna no centro de Pompidou, em Paris! Mas em 2013 o Catar comprou a obra, como eu disse, confeccionada em bronze, 5 metros de altura tem essa estátua! Ela que foi feita pelo artista argelino, mesmo o país de origem nasceu na Argélia, o Zidane! O nome dele é Adel Abide Semmede! E ganhou o nome de Cudete! Hum? É o nome da estátua! Como que é o nome? Cudete! Cudete! É, uma tradição livre é golpe de cabeça, entendeu? Em francês, Cudete! Golpe de cabeça! E ela foi instalada! O Catar comprou, ela foi instalada! Essas imagens aí são da Bahia de Doha, no Catar, por causa da Copa! Mas a escultura vinha sofrendo com protestos de religiosos que não admitiam essa estátua no local público, porque segundo esses religiosos, ela idolatra a violência, né? Algo proibido no islamismo! E segundo o jornal Doha News, a estátua então foi transferida a essa imagem da transferência da estátua, e pra onde foi a estátua? Ela foi para o Museu Árabe de Arte Moderna, ocupando lá uma galeria onde está uma coleção pessoal do artista que confeccionou a obra. Então a resposta correta é Doha! Bom, ela estava em Paris, depois foi pra... Pra Doha e depois pra Arábia Saudita. Bom, posso falar uma coisa? Realmente é sem sentido essa, entre aspas, homenagem. Quer dizer... Desculpa, aliás, eu nem sabia que ela existia. Foi pro lugar mais reservado? Ótimo! Bom pra quem criou. E você não sabia de onde ela estava, Cedro? Imagina! É uma cultura inútil! Vamos lá, atenção! Em 2012, o Guarani chegou à final do Campeonato Paulista contra o Santos. O Bugri ficou com o vice-campeonato após perder por 4 a 2 no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Nós estamos vendo os gols, imagens da partida. Guarani com Emerson, Bruno Pérez, Domingos André Leone e Bruno Recife. Everton Páscoa, depois entrou Tiaguinho, Fábio Bahia, Danilo Sacramento e Medina, depois entrou Max Pardalzinho. Bruno Mendes, depois entrou Ronaldo e Fabinho. Ronaldo! Esse é o time do Guarani que enfrentou o Santos. Em duas partidas, os dois jogos foram realizados no estádio do Morumbi. Técnico, professor Oswaldo Alvarez. Vadão! Grande vadão que Deus o tenha, tá morando no céu. E era o técnico desse time que fez uma campanha memorável, mas parou na genialidade. O talento do Neymar, o time do Santos tinha um timaço, né? Além do Neymar, Ganso, Aroca, enfim, um time realmente espetacular. Aí estão os gols. Você vendo aqui na tela da Band, final do Campeonato Paulista de 2012. Vamos agora para o Campeonato Paulista de 2017. A Ponte Preta fez a final do Paulista contra o Corinthians. O Timão, campeão, após empate em Itaquera. Dois jogos também, um foi em Campinas. Timão meteu três na Macaca e lá em Itaquera empatou em 1 a 1. Ponte Preta com Aranha, Nino Paraíba, Marlon, Cadu e Arthur. Arthur, esse mesmo Arthur aí que voltou para a Ponte Preta. Fernando Bob, Elton e Jadson, depois entrou Ravanelli. Luca, o mesmo Luca que está aí na ponte. Depois entrou Yuri, Clayson, depois entrou Lins e William Potker. Técnico, Gilson Kleiner. Os dois times foram colocados. Gleger, qual time era melhor? O time do Guarani em 2012 ou a Ponte em 2017? Para mim, o Guarani em 2012. Guarani em 2012. E para você, CH? Até pela maneira que esse time jogava em 2012 e pelo trabalho do Vadão. Nada contra, esse time da Ponte também era bom. Que massa, né? Era bom, mas eu, para o meu gosto, o Guarani de 2012. Guarani 2012. Só repetindo aqui os dois times então, né? Guarani de 2012. Venceu o campeonato. Chegou na final com o Emerson. Nesse time aqui da final não tinha o Neto. Que se contundiu, né? Neto zagueiro. Neto zagueiro no primeiro jogo ele se contundiu. E não participou, portanto, do jogo final. Neto que depois teve aquele trágico acidente lá da Chapecoense. Sim. Sobreviveu. Graças a Deus ele sobreviveu. Graças a Deus. Está bem. Mas então, Emerson no gol. Bruno Pérez, Domingos, André Leone, Bruno Recife, Everton Páscoa. Depois entrou Tiaguinho, Fábio Bahia, Danilo Sacramento e Medina. Danilo Sacramento que é nosso telespectador. Ele está lá no Independente de Limeira. É isso? Ou é Lemense? Acho que é Lemense, né? Que o Danilo Sacramento está trabalhando. Dá uma olhada aí. Depois confere para mim, por favor, porque ele está lá... Na base, né? Não, não. Acho que é como gerente de futebol. Não sei se é Lemense ou Independente de Limeira. Danilo Sacramento e Medina. Medina é o mesmo que marcou dois gols na partida semifinal contra a Ponte Preta no Brinco de Ouro. Conhecido como o Derby do Medina. Depois entrou o Max Pardalzinho, Bruno Mendes. Depois entrou o Ronaldo e Fabinho. Time da Ponte com o Aranha, Nino, Paraíba, Marlon, Cadu e Arthur, Fernando, Bob, Elton e Jadson. Ravanelli depois entrou no lugar do Jadson. Luca depois entrou e Yuri, Cleisson depois entrou o Lins e o William Potker. Gilson Kleina, técnico da Macaca. E Osvaldo Alvarez, o vadão, técnico da representação do Guarani. Coordenador de futebol da Lemense. Coordenador da Lemense. Perfeito. Portanto, está aí então Danilo Sacramento. Um grande abraço aí. Muito obrigado e sucesso no seu trabalho. E agora vamos para a última pergunta aqui do Nalata. Você vai ver aqui o jogador se é superestimado ou subestimado. Superestimado ou subestimado? Vinícius Abarca me fala o nome do jogador que hoje está aqui no nosso quadro. Jogador do Santos. Não, o Santos. Ah, o Santos. O goleiro Santos. Ah, perfeito. Está aí na tela, portanto. Olha aí, o goleiro Santos. Santos foi revelado pela base do Atlético Paranaense e durante 11 anos atuou pelo clube. Por lá, venceu três campeonatos paranaenses, duas sul-americanas e teve a chance de ser convocado para a seleção brasileira, onde participou do elenco campeão das Olimpíadas em 2020. A sua melhor temporada foi em 2019, quando foi eleito o melhor goleiro do campeonato brasileiro, sendo vazado 21 vezes, em 28 partidas. No início desta temporada, foi vendido ao Flamengo e entrou em campo em três partidas, sofrendo quatro gols. Está aí na tela, Santos. E aí, Gleger, subestimado ou superestimado? Eu gosto dele, viu? Esse cara é bom goleiro, boa pessoa. Para mim, subestimado. Subestimado. Então, o subestimado é jogador que joga muito, mas a imprensa, a torcida, não dá tanto valor ao cara. E o superestimado é aquele que não joga tanto assim, mas toda hora a imprensa está falando, a torcida dá um valor enorme. Ou seja, dá um valor que, na realidade, o cara não tem. E para você, CH, superestimado ou subestimado? O goleiro Santos. Santos, de personalidade, é muito parecido com o Vanderlei, que fez história no Santos e agora foi parar no Operário. Um baita goleiro. Ele tem problema de personalidade, esse moço. Grande goleiro. Tenho o maior respeito por ele. Acho que ele é subestimado. E esse foi o Nalata de hoje. Muito obrigado para todos que mandam mensagem, né? Pessoal que gosta do Nalata. Vamos lá, Gleger. Aqui, o Nalata. O Nalata no meio das suas perdas, hein, Gleger? E o Gleger saiu pulando para todo lado, menos onde estava a bola. E aí, Zé Silveira. E aí, Zé Silveira.